Vira Crédito Neon, documentações pendentes, o que fazer, como resolver, é o que você vai ver nesse vídeo. Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvio Cartões e hoje irei falar mais uma vez a respeito do Vira Crédito Neon, mais especificamente sobre documentações pendentes, né galera? Como fazer para estar resolvendo essas questões de documentações pendentes no Neon? Essa é uma dúvida de alguns inscritos aqui do nosso canal, que estavam perguntando como resolver essa questão de documentação pendente para poder estar liberando o limite, tá? Então, sem enrolação, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos relacionados a cartões de crédito, empréstimos, contas tradicionais, contas digitais e muito mais, tá? Se isso faz sentido para você, deixa aqui seu like e compartilhe também com seus amigos esse vídeo. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou estar deixando aqui na descrição um link para você participar, galera, de forma totalmente gratuita. Lá você pode compartilhar suas ideias e também tirar suas dúvidas a respeito de empréstimos, cartões de crédito, bancos e também novas fintechs que estão abrindo a cada dia no mercado. Então, após esse vídeo, corre lá e aproveite! Bom, pessoal, e sem enrolação, indo direto ao ponto para falarmos aí a respeito desses documentos pendentes no Neon para poder estar liberando o crédito, vou compartilhar aqui com vocês, sem muita enrolação, o print de um inscrito do nosso canal que fala o seguinte, está aí na tela para você conferir. Vira crédito. Documentação pendente. Em breve você será notificado na tela inicial do app Neon para atualizar seu documento. Caso tenha feito a atualização, é só aguardar. Então, alguns clientes estão tendo problema com a questão de documentações no Banco Neon. Então, pessoal, existem duas formas de você estar resolvendo esse problema. A primeira é se você receber a notificação pelo app a respeito da atualização de documentos, de dados, você vai clicar e você vai estar preenchendo todo o passo a passo da forma correta. E aí você vai tirar foto do documento, se o aplicativo pedir, e está enviando normalmente. Agora, se não tiver essa opção para estar atualizando os dados, para estar enviando esses documentos, basicamente você vai aguardar o aplicativo liberar, e aí na sequência é só fazer o mesmo procedimento de envio dos dados. Não tem nenhum problema, não tem nenhum segredo, basicamente você vai esperar o aplicativo liberar essa opção para você. Agora, se você já atualizou os dados e ainda está dando pendência, pode aguardar alguns dias, enquanto eles vão atualizar o sistema, para ver aí como vai ficar essa questão do limite vira crédito para você. Então, galera, não tem burocracia, não tem nenhum problema. Basicamente, você vai atualizar os documentos, ou se por acaso você já atualizou, está tudo ok, tudo certinho, você vai aguardar o aplicativo atualizar, para estar vendo aí essa questão do limite vira crédito. Então, não tem muito segredo. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais, galera, entrem lá no nosso grupo de WhatsApp, e tem vários participantes que podem estar te ajudando em relação a essas dúvidas. Inclusive, quero estar agradecendo a minha amiga Edna, que é uma das nossas administradoras do grupo do canal Silveira Cartões, e lá ela vai estar auxilando também vocês em relação a essas questões. Então, vale muito a pena você participar. Vários inscritos já tiraram diversas dúvidas com esses nossos participantes. É um grupo que não cobra nada, feito apenas para interagir em relação a cartões, empréstimos, contas digitais. Então, é muito top. Tenho certeza que pode valer muito a pena para você. Então, é isso pessoal. O vídeo de hoje, um videozinho básico e rápido, apenas para estar te orientando aí, como proceder em relação a essa pendência de documento na Neon. Não tem muito segredo. Basicamente, você fazer essas duas etapas. Na sequência, é só aguardar a atualização dos dados. Se ficou alguma dúvida também, comente aqui abaixo, e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E agora, quero saber, você já tem a função Vira Crédito disponível no Neon? Qual foi o limite liberado para você? Dobrou ou triplicou? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é de grande relevância para a nossa comunidade. Um forte abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.